Para a escleroterapia química, existem diversas substâncias no mercado Uma delas, a solução detergente, outra, as soluções osmóticas, outras, soluções compostas Então existem várias soluções no mercado que estão dentro da escleroterapia química Porém, por que o nosso conselho de classe escolheu que a gente trabalhasse com a glicose, que é uma solução osmótica? Porque para a gente trabalhar com a substância, nós profissionais da saúde Temos que entender que temos limitações E essas limitações foram avaliadas como, por exemplo Será que o profissional da saúde vai conseguir entregar um resultado efetivo Utilizando uma solução osmótica? Será que o paciente vai sentir muito incômodo? Será que existem riscos para o paciente, para esse profissional que está executando a técnica Trabalhando com essa solução? Será que esse paciente pode ter alergia? Não só uma alergia como, por exemplo, uma simples urticária Mas também um choque anafilático Vocês sabem que a gente injeta uma substância dentro do lúmen do microvaso Essa substância, a gente cai na corrente sanguínea Tem substância que o paciente pode ter choque anafilático Então avaliando esses critérios, né? A eficácia da substância A intensidade da dor que essa substância pode ocasionar Os riscos de necrose, inclusive Os riscos de alergia Casos graves de alergia E a facilidade com que o profissional consegue obter essas substâncias O nosso conselho preconizou Que o ideal era que nós, profissionais da saúde estética Pudéssemos trabalhar com as soluções osmóticas E a eleita foi a glicose Porque existem outras soluções osmóticas fora a glicose Tem o salicilato de sódio Tem o cloreto de sódio Que tem artigos sobre eles com excelentes resultados Mas o que ficou pontuado nas nossas resoluções Era que a gente poderia trabalhar com a glicose Por ser uma substância muito mais segura Então como é que a glicose age? Porque isso é uma dúvida de vocês, né? Muita gente acha que a glicose já está agindo ali Quando você injeta no lume do microvase Já vê o microvase sumindo e acabou Ali acabou, já agiu, pronto Não precisa de mais sessão Não é bem assim A glicose é uma solução osmótica Ela vai agir por osmose Vamos relembrar o início da nossa graduação Para vocês entenderem melhor essa situação Então eu trouxe para vocês uma imagem Que mostra a célula animal em diferentes meios Vamos pensar que essa celulazinha animal É uma célula que eu pincei Que eu tirei lá Removi do lúmen endotelial De um microvaso Então eu fui lá no microvaso Removi uma celulazinha lá do microvaso Do endotélio vascular E joguei dentro de um meio E esse meio ele pode estar isotônico Hipotônico ou hipertônico Imagina que eu joguei essa celulazinha Dentro de um meio isotônico O que é o meio isotônico? É aquele meio que está em equilíbrio Com o citoplasma da célula Com a região intracitoplasmática Então a quantidade de soluto Que tem dentro do citoplasma Tem dentro do meio Então a água Ela entra e sai tranquilamente É um meio que está em equilíbrio Com a minha célula Quando eu jogo essa celulazinha Dentro de um meio hipotônico Isso quer dizer que o meio Tem baixa concentração de soluto E a água vai começar a entrar dentro da célula Porque a célula dentro do seu citoplasma Tem muito mais soluto E a água ela sempre vai correr Para a região que tem mais soluto Então a célula começa a inchar A inchar e ficar túgida E muitas vezes ela pode lisar Caso a gente force demais A membrana celular Se eu jogar essa celulazinha Dentro de um copo de glicose A glicose extremamente concentrada A glicose a 75% O que vai acontecer com essa célula? A água que está dentro dessa célula Vai começar a sair do citoplasma E vai para o meio Vai procurar a glicose Vai procurar a glicose que está fora Que está no meio Então a célula vai começar a desidratar É isso que acontece gente Quando vocês jogam glicose Quando vocês empurram a glicose Dentro de um lúmen de um microvaso A glicose ela vai desidratando As células endoteliais né Vai desidratando aquele lúmen do microvaso Até que aquele microvaso Ele sofra uma lesão por desidratação Que ele rompa Ele expõe as suas fibras de colágeno As fibras de elastina O microvaso também Dentro dele vai ocasionar Uma agregação plaquetária Liberação de fatores plaquetários Até que ocorra a esclerose do vaso Com a proliferação de fibrócitos E subsequentemente Uma reorganização no local Aquele vaso realmente ele sai Do percurso do sangue Tá? Então isso vai acontecer Ao longo das sessões Porque a glicose Ela trabalha por desidratação Então o mecanismo de desidratação Que vai expor as fibras Vai romper o microvaso Consequentemente Vai ter uma reorganização local Tá? Então o mecanismo de desidratação Vai ter uma reorganização local